No primeiro episódio do Desenho Animado, Rick e Morty Morty ganha uma inteligência incrível por um tempinho graças a algo chamado Mega Seeds Rick, o seu avô super inteligente leva Morty para um mundo diferente para pegar essas Mega Seeds que são super poderosas O problema começa quando eles têm que voltar para casa carregando essas Mega Seeds sem serem pegos na alfândega entre os mundos Aí Rick tem ideia um pouco estranha meio desconfortável de esconder as sementes num lugar bem particular de Morty Mas as coisas dão muito errado quando as Mega Seeds estouram dentro de Morty E isso faz ele ficar super inteligente por um tempinho Aí ele usa essa inteligência para enganar os guardas da alfândega e conseguir que tanto ele quanto Rick voltem para casa em segurança Só que quando o efeito das sementes acaba Morty fica bem mal E aí fica a dúvida, né? Seria possível aumentar a nossa inteligência de alguma forma? No vídeo anterior a gente falou das pesquisas envolvendo o aumento da inteligência por meio da manipulação genética Nesse vídeo a gente vai falar sobre os treinamentos cognitivos para o aumento da inteligência Será que eles realmente funcionam? E caso você não me conheça eu sou Alberto Delísola e nesse canal a gente fala de neurociência psicologia, filosofia e é claro, né? também de Rick and Morty Inclusive, olha só se você gosta de análises do desenho depois dê uma checada nas nossas playlists porque a gente tem uma playlist só de Rick and Morty Seria possível a gente ficar mais inteligente por meio de treinamentos específicos? O desejo de se tornar mais inteligente é quase instintivo assim como de retardar ou interromper o declínio cognitivo que vai vir com a idade A grande questão é como conseguir isso? Conforme a geração de baby boomers avança para a terceira idade crescem também as preocupações sobre a possível perda de habilidades cognitivas Aí é claro, né? Em resposta o mercado está se inundando de produtos que prometem aliviar esses temores e os softwares de treinamento cognitivo popularmente conhecidos como jogos para o cérebro estão conquistando cada vez mais espaço E eles oferecem a garantia de tornar as pessoas mais inteligentes mais alertas e capazes de aprender bem mais rapidamente A propaganda é mais ou menos a seguinte Com uma rotina específica de exercícios mentais seria possível reduzir a perda cognitiva e até mesmo potencializar o funcionamento da nossa mente Os americanos gastam cerca de 1 bilhão a 300 milhões de dólares por ano nesses jogos de treinamento cerebral indicando que muitas pessoas estão sim recorrendo à tecnologia em busca de um estímulo cognitivo que acreditam ser respaldado cientificamente E esses aplicativos de treinamento cerebral começaram a ganhar popularidade no início e meados dos anos 2000 especialmente com o advento de dispositivos móveis como smartphones tablets E apesar de hoje a gente ter disponível aí vários aplicativos de treinamento cerebral como o Luminosity Fit Brain Strainer e o CogniFit essa onda surgiu com um jogo de Nintendo DS chamado Brain Age Embora tecnicamente o Nintendo DS não seja um aplicativo de smartphone esse jogo para a Nintendo DS foi lançado em 2005 e certamente popularizou a ideia de treinamento cerebral diário Esse jogo foi desenvolvido sob a supervisão do neurocientista japonês Dr. Ryuta Kawashima e ele inclui uma grande variedade de minijogos projetados para treinar diferentes aspectos da cognição E esses aplicativos se tornaram muito populares porque as pessoas buscavam maneiras de manter suas mentes afiadas e prevenir o declínio cognitivo E vamos lá É comum que a publicidade realce os benefícios e exagere nas vantagens dos seus produtos E nesse mercado de jogos cerebrais os consumidores são muito tranquilizados com essa ideia de que esses produtos são sim respaldados por evidências científicas já que frequentemente são criados por neurocientistas de grandes universidades E algumas empresas até listam estudos científicos que apoiariam os seus produtos que inclusive é o caso da Nintendo Mas muitas vezes essas pesquisas tem apenas uma relação bem superficial com as afirmações que são feitas Mas será que esses aplicativos realmente funcionam? Antes de a gente falar sobre isso eu vou ter que te pedir para curtir o vídeo porque é uma forma de você mostrar para o algoritmo que o nosso conteúdo é sim muito relevante E se você já está inscrito e já ativou o sininho valeu demais Diante da popularidade desses programas o Centro Stanford de Longevidade e o Instituto Max Planck para Desenvolvimento Humano em Berlim reuniram renomados neurocientistas e psicólogos cognitivos para oferecerem algum parecer sobre esse assunto E o consenso é o seguinte Muitas das afirmações sobre esses jogos cerebrais são ou exageradas ou mentirosas E sim esse treinamento cognitivo realmente melhora habilidades específicas Mas a gente não tem evidência concreta de uma generalização dessa habilidade Ou seja se essa melhora específica poderia realmente melhorar de forma geral o funcionamento do nosso cérebro nas atividades cotidianas No entanto isso não significa que o cérebro perca a sua capacidade de adaptar-se mesmo na velhice Qualquer nova experiência que exige esforço mental como aprender um novo idioma ou uma nova habilidade motora como jogar videogame e tocar piano trará mudanças nas áreas neurais que estão envolvidas E essa capacidade de aprender algo novo vai permanecer durante toda a vida Mas o ponto é que até o momento a gente não tem provas robustas de que esses jogos cerebrais melhorem as habilidades cognitivas gerais ou até mesmo aquilo que a gente chama de saúde do cérebro Inclusive é importante considerar que essa melhoria numa tarefa específica pode ser o resultado apenas da aquisição de uma nova estratégia específica ou até mesmo de um aumento na motivação e não de uma melhora cognitiva global real Então mesmo que haja alguns relatos isolados e bem promissores sobre esses jogos cerebrais a maioria das evidências sugere que eles não tem o impacto muitas vezes anunciado Mas temos algumas evidências isoladas sim de que pode funcionar para alguns casos específicos Por exemplo alguns estudos indicam que treinamento de raciocínio não computadorizado e treinamento de velocidade de processamento em computadores estão associados a uma melhor condução de veículos por idosos e olha só uma redução no número de acidentes Uma outra pesquisa mostrou que para um grupo de adultos mais jovens 100 dias praticando 12 diferentes tarefas cognitivas computadorizadas resultaram em pequenas melhorias gerais nas habilidades de raciocínio e de memória episódica sendo que algumas foram sim mantidas até 2 anos Em alguns estudos também vimos que idosos relataram sentir-se melhor em suas funções diárias após o treinamento cognitivo Mas não houve medidas objetivas que apoiassem essa impressão Ou seja sempre são resultados ou muito específicos como no caso dos motoristas ou resultados que ainda são pequenos que não foram replicados ainda A gente ainda tem muito que aprender sobre o cérebro e esses exercícios Por exemplo para um bom teste empírico sobre a utilidade desses jogos cerebrais a gente teria que responder algumas perguntas Por exemplo A melhoria obtida abrange uma ampla variedade de tarefas? Esses ganhos persistem por bastante tempo? Essas mudanças positivas são observáveis em índices reais de saúde cognitiva? Qual que é o papel da motivação da expectativa nesses resultados? E tem outro ponto que uma boa pesquisa sobre esses jogos cerebrais também tem que considerar o que a gente chama de custo de oportunidade Porque por exemplo esse tempo que está sendo gasto com esses jogos aliás um jogo que muitas vezes a pessoa nem gosta poderia estar sendo dedicado a outra tarefa a um hobby atividade física ou fazendo atividades que comprovadamente beneficiam a saúde dos idosos E alguns pesquisadores indicam outro problema com esse tipo de programa É que ao promover esses jogos como uma solução para declínio cognitivo as pessoas acabam evitando aquilo que comprovadamente evita declínio cognitivo como atividade física Essa promessa de uma solução mágica acaba ofuscando aquela mensagem importante de que alimentação atividade física são essenciais para uma boa vida para uma boa vida do cérebro E finalmente a gente tem que lembrar que estudos que não dão resultado frequentemente não são publicados É o chamado efeito de gaveta Não deu resultado Fica guardado Não é publicado Então diante de todos esses problemas e desafios é complicado a gente achar que fazer esse tipo de atividade que jogar esses jogos vai ser bom para o cérebro Agora é claro se você gosta de videogame vai lá e joga Mas eu prefiro jogar RPG japonês que ficar jogando esses joguinhos todo dia para mexer com o meu cérebro Em resumo pesquisas sobre o cérebro sobre o envelhecimento mostram que a mente humana sim é moldável ao longo da vida Por exemplo em países desenvolvidos as gerações mais novas vivem mais e atingem a velhice com níveis mais altos nas funções cognitivas do que as gerações anteriores E isso acontece por melhoras na saúde melhoras na alimentação melhoras na atividade física Ou seja pessoas que na vida adulta têm as vidas mais ativas mais conectadas socialmente vão estar menos propensas a declínio cognitivo Isso a gente já sabe O problema é que quando se tratam desses jogos para melhorar o cérebro para treinar o cérebro os resultados são muito pequenos ainda e geralmente vão ser exagerados para vender cada vez mais programas Inclusive muitos cientistas ficam desconfortáveis com essa publicidade exagerada que vão prometer melhoras na velocidade e na eficiência do processamento cognitivo Agora eu queria saber a sua opinião Você gosta desses joguinhos? Já usou? Já viu alguma melhora? Quer sugerir um vídeo? Pode deixar um comentário também Agora se quiser conversar diretamente comigo Pô aí tem que virar apoiador né Clica no link na descrição participe da nossa campanha do Apoia-se e a gente se vê no próximo vídeo Até a próxima